Duas irmãs se encontram e se confrontam com a morte da mãe. Frias e distantes, elas sentem um incômodo pela presença uma da outra. As lembranças são inevitáveis e carregadas de rancor, mágoa, acusação, mas também ternura, leveza e humor. As Irmãs e a Mesas está em cartaz de sexta a domingo no Teatro Aliança Francesa, na Vila Buarque. Teatro é na cultura. Teatro é na cultura.